O prefeito Rui Palmeira assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para a construção do terminal de ônibus do conjunto Vilagem Campestre. Há anos, moradores e rodoviários utilizam o local sem nenhuma estrutura. O prefeito Rui Palmeira falou sobre mais essa reivindicação atendida e ainda outros trabalhos que vêm sendo realizados na parte alta de Maceió. O prefeito Rui Palmeira assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para a construção do capital da Maceió e, de um tempo, somente o redor de reforção do comando de serviço para a construção do local do palmeira. Obrigado por assistir. O que é o que é o que é? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Alagoas, S. O Ângelo, diz o que a atenção da prefeitura significa para a categoria. 10 terminais já foram entregues à população pela gestão do prefeito Rui Palmeira. O superintendente municipal de transporte e trânsito, Tássio Mello, deu detalhes sobre essa iniciativa da gestão municipal. Então, se você estiver aqui na área, as orientações da prefeitura representam a categoria do livro de outras obras, são todas as pessoas que estão aqui atrás, mas a nossa literatura, essa é a causa da prefeitura, que é o primeiro elemento da prefeitura, que é a 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 prefeitura, que é um grande prefeitura, que é? porque existe uma doença, só um sofrimento da gente que não vai. Então, o que isso faz a grande vive? O que é o país? 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 Ou isso? O país? O país? O país? O país? O país? Cerca de R$ 340 mil serão utilizados na construção do terminal de ônibus do Vilagem Campestre. Esses recursos são do próprio município, advindos de impostos como o IPTU.